Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Glorioso voltou a demonstrar interesse na contratação de Matias Rojas, do Racing. A Argentina, voltou a ser falado nos corredores do estádio Newton Santos. Aos 27 anos, o atleta foi um dos principais jogadores do futebol argentino na última temporada. O Racing ainda não decidiu o futuro do jogador no clube. Em busca de uma valorização dentro da equipe, o contrato do atleta vem se encerrando no mês de junho de 2023. Segundo pessoas ligadas ao meio campista, a preferência do mesmo é a renovação contratual com o clube sul-americano, onde vive a melhor fase da sua carreira. Por lá, ele é titular absoluto e busca fazer ainda mais história com a camisa da equipe. Caso consiga a contratação do mesmo, o jogador deve chegar no Botafogo na janela de transferências de meio do ano, quando ficará livre no mercado e chegaria sem custos. Caso queira ter nesta janela, teria que desembolsar uma pequena quantia ao Racing, pela antecipação da chegada do jogador ao clube carioca. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.